Norton Nascimento O ator iniciou sua carreira na televisão na novela Os Imigrantes, exibida na Rede Bandeirantes em 1981. Mas só teria destaque na televisão ao participar da minissérie Agosto e da novela Fera Ferida, ambas em 1993, na Rede Globo. Também por isso, Norton foi considerado o primeiro negro sex symbol da televisão brasileira. Em dezembro de 2003, Norton Nascimento submeteu-se a um transplante de coração. Na época, o ator precisou de 73 doações, entre sangue, plaquetas, plasma e um coração. Apesar de toda a luta, no dia 21 de dezembro de 2007, Norton nos deixa em razão de falência cardíaca por quadro infeccioso pulmonar. Ele tinha apenas 45 anos de idade.